Tudo no ponto aí para a 28ª Convenção Logista do Piauí, evento que acontece no dia 23 de agosto no Terezina Shopping, trazendo renomados palestrantes e abordando temas como negócio familiar, posicionamento de mercado, mídias sociais e muito mais. Sobre este assunto a gente conversa a partir de agora com o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Estado do Piauí, Sávio Normando. Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso repórter Piauí Tarde. Boa tarde, Christian. Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. Você colocou quase tudo no ponto. Só falta apenas você chegar em ponto na próxima sexta-feira, portanto depois de amanhã, no Terezina Shopping. Às 8h30, iremos dar início à nossa convenção. ...para este ano. Qual é a preocupação para mostrar para o público de Terezina e que também vem de outras cidades? Exatamente. Nós temos uma participação já de muitas pessoas inscritas, não só de Terezina, mas de outras cidades do nosso estado, onde temos CDL, em razão da qualidade das palestras que sempre disponibilizamos para a sociedade do Piauí. É um evento realizado pela Federação Logista e a CDL de Terezina, mas participam, não somente empresários do setor logista, empresários de todos os segmentos, profissionais liberais também, estudantes, professores. Então, é um evento que desperta interesse, curiosidade de um público muito amplo. E tivemos o cuidado de, mais uma vez, escolher bons profissionais, bons palestrantes, para que possam dividir informações e conhecimentos. Algo tão importante nas atividades empreendedoras e na atividade profissional. Presidente, a gente pode falar um pouquinho sobre os palestrantes, quem são, por que a escolha deles? Claro, isso é muito importante. Nós fizemos uma seleção abrangendo vários temas, bastante diversificado. Nós teremos informações sobre inteligência artificial, sobre mídias sociais, sobre economia. Então, começando a programação do nosso evento, sexta-feira, em ponto, 8h30 da manhã, no Terezina Shopping. Nós teremos a abertura, 9h, com a presença ilustre do nosso governador, Rafael Fonteles, que irá levar a sua mensagem a todos os participantes. Na sequência, a palestra com o professor da Fundação Getúlio Vargas, Gilmar Mendes, que irá falar sobre o contexto econômico atual e as implicações para o nosso Piauí e para a região Nordeste. Na sequência, ainda pela manhã, teremos o Rafael Kizo, que é uma das maiores lideranças no que diz respeito a mídias digitais, redes sociais. Ele tem uma palestra muito interessante, pelo título só, já é chamativa, que é De Empreendedor a Influenciador. E todos nós temos essa vertente, essa intenção de sermos também influenciadores nas nossas atividades. Então, o Rafael vai trazer uma importante mensagem. Na sequência, à tarde, às 15h, uma palestra da Maria Alice Medina, palestrante internacional. Ela mora em Portugal, Lisboa. E ela não gosta de ser conhecida, mas é bom que se ressalte, como a mãe do Rock in Rio. Porque ela foi esposa do Roberto Medina e ambos, à época, empreenderam esse grandioso evento conhecido internacionalmente, que é o Rock in Rio. Ela hoje mora em Portugal, faz palestras, faz consultorias em diversas áreas do comportamento pessoal e empresarial. Ela tem um livro chamado Do Rock a Compostela, já que ela é uma peregrina do caminho de Compostela e tem muitas lições para o mundo corporativo, baseada em suas experiências. Na sequência, uma outra palestra, às 16h, muito aguardada, que são duas empreendedoras do nosso estado do Ceará. Eu falo da dona Mana Holanda e da sua filha Dani Holanda. A dona Mana, com o esposo, construíram o Maraponga Center Moda, que é um grande shopping atacadista do Ceará. Mas ela fala de histórias de vidas, histórias de empreender com amor. E tem, de uma maneira muito simples, descontraída, mais contundente, lições para a vida e para a venda. Então, será um momento muito, muito oportuno para estarmos ouvindo a dona Mana. E fechando a programação, teremos o Paulo Pedó, que é o diretor, gestor da Grendeng, da marca Melissa, que aborda a importância do bem cuidar dos colaboradores, para que possam melhor ainda cuidar do cliente, do público. Como o senhor avalia esses 28 anos de história desse evento que já é esperado todos os anos pelos piauienzes? Eu avalio, como sempre, é algo que nos motiva e nos inspira a continuar realizando algo tão importante. Por que nos motiva e inspira? Porque entendemos que formação, conhecimento, são de suma importância para qualquer atividade. Atividade empreendedora, atividade profissional. Isso nós, modéstia da parte, temos contemplado, porque há 28 anos sempre disponibilizamos conteúdos e profissionais de uma boa entrega, que trazem uma boa mensagem, insights, inspirações. E ao longo desses 28 anos, não temos contabilizado, não temos. Mas, com certeza, muitas pessoas tiveram insights, inspirações para empreenderem ou para melhorarem as suas atividades. Então, isso é o que nos motiva e que leva ao sucesso da convenção. Para a gente finalizar, dá tempo de participar ainda? Tem que fazer o quê? Participar ainda dá tempo. Eu estou controlando, já temos um limite de pessoas no local do evento, muito embora seja amplo, confortável, mas terá um limite. Então, quem ainda não fez, é só acessar o site convenciologistapi.com.br. É gratuita. Dizem que o que é grátis não tem muito valor. Olha outra coisa que nós estamos eliminando esse mito. As pessoas dão valor e irão estar presentes na nossa convenção. Então, lembrando, sexta-feira, 8h30 da manhã, no Teresina Shopping. Muito obrigado. Tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Obrigado você, Christian, e todos os que nos escutaram agora. Olha, gente, com temperaturas...